Você está prestes a assistir o melhor vídeo do dia. Esse vídeo aqui foi postado nos vídeos do Nicolas Ferreira. Mas antes de você assistir o vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Quem é o maior inimigo da esquerda hoje? Quem é o maior inimigo do sistema inteiro? A tia do Zap. Sabe quem é? Tia do Zap. Não é Bolsonaro. Não é Nicolas. Não. É um esquerdista. Um esquerdista que tem uma falha terrível para a esquerda. Um esquerdista que busca a verdade. Olha só que absurdo. Existem. São exceções. São raríssimos. Mas aparentemente esse é o caso do Glenn Greenwald. Glenn Greenwald foi o esquerdista jornalista mais, assim, mais celebrado no período da Vaza Jato. Aí eu quero te mostrar esse vídeo que é uma pérola que o Nicolas fez. Dá uma olhada como que a esquerda amava o Glenn Greenwald. Eu já sabia que o jornalista Glenn era um excelente jornalista. Quero parabenizá-lo. Sua contribuição não é apenas para esse momento do país. Na história do nosso país, você será lembrado muitas vezes do futuro. Além de um grande jornalista, você é um ser humano fantástico. Eu quero parabenizar o jornalista Glenn por estar aqui debatendo esse tema de maneira tão impessoal. Eu vi aqui hoje um jornalista que não defendia pessoas, que defendia causas. E por isso, Glenn, quero parabenizá-lo pelas suas posições aqui. Eu quero, novamente, parabenizar e dizer da honra de conhecer um jornalista da sua densidade. Esse aí é ministro do Lula agora, hein? Primeiro saudar o jornalista Glenn pela coragem de ter vindo aqui, Glenn. E prestar solidariedade a você e a sua família. E parabenizar o jornalista Glenn. Parabéns pela sua atuação. Saudar ao nosso convidado, jornalista Glenn, Greenwald. Eu queria me dirigir a ele e agradecer pela coragem, pela fidelidade à ética pública, pelo trabalho inestimável que ele faz em favor dos direitos... Cara, é engraçado. Olha o tanto que eles amavam, cara. ...da liberdade, não só no Brasil, mas no mundo todo. Elogiar a sua ética, a sua competência, a sua sagacidade, a sua inteligência hoje aqui. Bem, primeiro, Glenn, me solidarizar com você e com a sua família. Segundo, Glenn... Nossa, essa aí é a esquerdista radical. Olha como ela amava o Glenn. Ressaltar o papel que você, como jornalista premiado, intercepte como um jornal com a credibilidade que tem, vem cumprindo em defesa da frágil, como mencionei anteriormente, democracia brasileira. Eu gostaria, em primeiro lugar... Para ela, a democracia boa é essa agora, tá? ...de parabenizar a Comissão de Direitos Humanos por esse momento importante que se realiza na política brasileira, trazendo um dos maiores jornalistas do mundo, reconhecido, premiado e que teve a coragem, a ousadia de trabalhar com independência, com imparcialidade, mostrando ao país o submundo, infelizmente, que contaminou um segmento do Poder Judiciário brasileiro. Glenn, muito obrigado pela paciência e pela disponibilidade e compromisso com a democracia. Agradecer e parabenizar o trabalho que nosso jornalista Glenn vem fazendo. Parabéns. Com certeza vai ajudar a esclarecer muito. Saudar muito especialmente o jornalista Green Greenwald e o advogado. Pouca gente... Ó, presidente do PT agora, hein? A amante. ...que o senhor é advogado e é importante dizer um advogado constitucionalista, inclusive com livros de direito editados. Em terceiro lugar, jornalista Glenn, queria primeiro cumprimentá-lo. E muitos jornalistas, Glenn, como você, teve o papel destacado. Vossa senhoria está cumprindo um papel que muitos no passado cumpriram. E eu tenho certeza que a democracia brasileira vai lhe agradecer no futuro. Rapaz, pela primeira vez em minha vida eu estou concordando com o capitão Cueca. Cumprimentar o senhor presidente, senhores deputados e ao Glenn. Parabéns. É a pareçada, né, velho? É muito importante o seu papel como jornalista, mas também a sua coragem de vir aqui à Câmara, porque não tem nada a esconder, só tem a verdade a dizer. Por isso a importância da sua presença. Nossa, mas o cara recebeu o elogio da Samia Bonfim, meu Deus. Agradecer ao jornalista Glenn Greenwald pela presença. Eu não tenho nenhuma dúvida das suas palavras, nenhuma. Será que agora tem? Acho que a sua história, não só de formação jurídica, mas a sua história como profissional de jornalismo, atestam a veracidade não só das suas palavras, mas do seu trabalho. Será que a opinião dela continua a mesma? Vai olhar nas redes sociais dela, o que ela está falando do Glenn hoje? Quero cumprimentar a presidente Glenn Greenwald, pelo excelente trabalho jornalístico mundialmente conhecido, Glenn. Jornalista Glenn, uma honra muito grande recebê-lo aqui neste momento. É muito... Cara, e aí vai? Nós estamos falando agora de uma pessoa que é o arqui-inimigo número um da esquerda, mas que há poucos anos era o mais celebrado. E o que ele fez? Ele mudou de lado? O Glenn Greenwald virou direitista, fascista, bolsonarista, uma coisa? Não. Ele simplesmente está mostrando evidências de um aparelhamento do Estado através das mãos do Alexandre de Moraes, que contribuíram muito para a vitória do líder da facção deles, que é o Lula. E por isso, essas mesmas pessoas que elogiavam o Glenn lá atrás hoje, batem nele ou perseguem e querem, inclusive, que ele seja preso e que a Folha seja fechada. A Folha de São Paulo, que está publicando as matérias no qual ele é agora um dos colunistas. Essa é a esquerda, esse é o nível de loucura, de insanidade que se apodera da mente de uma pessoa esquerdista. Ela antes amava, agora odeia. Por quê? Ele mudou de lado? Não. Ele só está buscando a verdade. A verdade que nós estamos falando há cinco anos. O que está acontecendo no Brasil é uma instalação, uma instauração de uma ditadura do judiciário nas mãos de uma. Uma pessoa, que é o Alexandre de Moraes. E é por isso que no dia 7 de setembro nós estaremos nas ruas. Custe o que custar. E aqui, eu faço questão de mostrar, mais uma vez, o site do impeachment do Alexandre de Moraes, que é esse aqui, que nós já estamos... O site da petição do impeachment dele, que nós já estamos com 927 mil assinaturas. Se você não assinou... Ontem eu gravei um vídeo do Gustavo Gareth, acho que 40 mil, mano. Meu Deus! Assinou ainda? Vou deixar o link aqui embaixo no vídeo. Vai lá e assine. Nós precisamos chegar hoje. Hoje nós conseguimos chegar em um milhão de assinaturas. Então, assina ele. O link está aqui embaixo. Assine o mais rápido possível. E cobre os seus deputados. Também no site, que eu vou deixar aqui embaixo. Onde você vai cobrar os seus deputados, para que eles possam também assinar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, que também vai estar aqui embaixo no vídeo, o link para você clicar. Aí você clica aqui em indefinidos, e você vai ver todos os deputados que ainda não se posicionaram em relação ao impeachment do Alexandre de Moraes. Nós vamos entregar o maior pedido de impeachment da história para o Senado, assinado por deputados federais. Então, é a petição pública batendo recorde, é a petição dos deputados, é o impeachment assinado por deputados federais, e a manifestação no 7 de setembro com foco na Paulista, mas em todas as capitais do Brasil. Em todas as regiões nós temos que colocar o povo nas ruas. Um abraço. Vá aqui na descrição, clica nesse link, faça a sua parte. Nós precisamos revidar. Eu sei que muitas vezes aquela sensação de que não vai dar em nada se apodera de nós, mas pela primeira vez a esperança existe e é real. É opcional. A imprensa está batendo. Nós vamos ter aí uma sequência de novas provas da organização criminosa criada dentro do STF. Nós já vemos um grupo de várias partes do jornalismo brasileiro. Está sendo abandonado o ditador e agora é a hora de resgatar a democracia. Então não perca tempo. Está na descrição, gente. Fortalece lá o like, checa esses links, assina. Urgente! Até a próxima. Tchau, tchau.